O crescimento é um processo de aumento do tamanho celular e multiplicação das células que vai levar ao crescimento, ao aumento de tamanho. A gente avalia o crescimento na criança, até os dois anos a gente faz a medição do comprimento dessa criança com ela deitada e a partir dos dois anos a gente faz a medição da altura da criança em pé usando aqui o estadiômetro. O que a gente chama de estatura, na verdade, é o que a gente está se referindo tanto a esse comprimento quanto a altura da criança. E para a gente saber se uma criança tem um crescimento adequado, a gente usa as curvas de crescimento. O que são essas curvas de crescimento? Essas curvas foram determinadas pelo OMS, que acompanhou milhares de crianças de ambos os sexos, então a gente tem a curva de menino e a curva de menina em todas as faixas etárias. E nesse acompanhamento que a OMS fez, ela classificou e definiu o que seria a altura e peso adequado para cada criança em cada faixa etária. E essa curva é dividida em percentis, do percentil 3 até o percentil 97%. Então, quando a gente avalia a criança, a gente coloca ela na curva do crescimento. E essa criança é considerada como sendo portadora de baixa estatura se ela tem um crescimento abaixo do percentil 3%, o que significa que 97% das crianças da mesma idade e sexo dela são maiores do que ela. Então, se ela está abaixo dessa linha, dessa última linha da curva de crescimento, ela é considerada como tendo baixa estatura. A gente tem vários fatores que influenciam o crescimento e podem causar baixa estatura. Então, a gente tem desde fatores pré-natais, por exemplo, as condições da gestação. Se teve algum problema na gestação, alguma doença materna, alguma doença placentária, se a mãe fez uso de álcool, cigarro ou alguma outra droga. Tudo isso vai influenciar no crescimento da criança. A gente tem também doenças genéticas com síndromes e malformações que podem dar baixa estatura. E a gente também tem a genética influenciando na altura de uma criança normal, porque a gente sabe que a altura da criança, ela depende também da altura dos pais e da família dessa criança. A gente tem vários tipos de doença que afetam o crescimento, tanto doenças de qualquer tipo de doença pode afetar o crescimento, como doenças também hormonais e metabólicas. A gente tem medicações doenças também que dificultam o crescimento e fatores externos também são importantes, principalmente nas crianças menores, fatores como alimentação, higiene, saúde. Tudo isso vai impactar no crescimento da criança. Então, toda vez que a gente avalia uma criança para baixa estatura, a gente tem que investigar todos esses fatores para tentar achar uma causa dessa baixa estatura. A primeira coisa, a gente precisa analisar qual que é a causa dessa baixa estatura. Então, geralmente, como que funciona? Os pediatras fazem o acompanhamento das crianças nas consultas de rotina e, se eles identificam alguma alteração, eles encaminham para o endocrinologista pediátrico e, na nossa avaliação, a gente investiga todos aqueles fatores que eu falei. A gente pede também alguns exames para avaliar qual que é a causa dessa baixa estatura, porque o tratamento vai depender muito da causa. Então, por exemplo, uma criança pequena, a parte nutricional é muito importante para o crescimento dela. Então, uma criança desnutrida, ela não vai crescer de forma adequada e o tratamento dessa criança vai ser você melhorar a nutrição dela. Agora, se a gente identificar uma doença, por exemplo, uma alteração de tireoide, obviamente, a gente vai ter que iniciar o tratamento, a reposição hormonal tireoide para melhorar o crescimento dessa criança. E uma outra causa comum que pode aparecer é a deficiência do hormônio de crescimento e, nesse caso, a gente tem o hormônio de crescimento para indicar para essas crianças. O hormônio de crescimento atualmente é indicado para crianças com deficiência do hormônio de crescimento ou em meninas com síndrome de Turner, que é uma síndrome associada com baixa estatura. Então, o principal, na verdade, se uma criança tiver baixa estatura, ela precisa fazer uma investigação, passar com o endocrinologista que ele vai indicar o tratamento específico para essa criança depender da causa.